Você é que eu mostro o meu caminho Quero ouvir Eu não sei amar você Sou tão dependente de você Chama que alimenta o volto da paixão Chuva que molhou teu coração Sou tão dependente de você Em meu sangue, eu vou de novo Eu tentei Em meu sangue, eu vou de novo Eu vendei Ai, 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 esse amor é bom demais Você? Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor não vai ter fim Você, minha luz, estrada, meu caminho Quero ouvir Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Em meu certo quanto é o meu rey querer Essa é a unirada Em meu certo quanto é o meu rey querer E você? Ai, 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 esse amor é bom demais Deixa agora Ai, 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 esse amor Maravilha Entre mais demais En slots Ai, 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 esse amor Ficou em mim Ai, 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 esse amor Não vai perder De novo Elvira Ai, 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 esse amor É bom Demais é para mais Ai, 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 ai Esse amor marcou-me Ai, 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 esse amor, esse amor De cor em mim Ai, 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 esse amor, esse amor Não vai ter vindo Esse amor, esse amor Não vai ter vindo Esse amor, esse amor, esse amor Não vai ter vindo